Sal, olha só, vou apresentar pra vocês agora um apartamento aqui no J.H. Palhano. Esse apartamento que eu tô, ele tem 53 metros quadrados e uma suíte. Sacada que pega da lavanderia até o final do quarto. Repara ali que ele tá em obras, então, nós vamos em frente, né? Esse apartamento aqui, qual que é o diferencial dele? Localização. A gente tá na principal rua da Gleba Palhano. Aqui na frente é a João Russo. Onde a gente tem Shopping Aurora, Mufato, esbarque de Palhano entrega no final desse ano, de 2022. Vou deixar meu contato aqui pra você. Tem área de lazer completa, enfim, um espetáculo de empreendimento.